Hoje no programa Bom Dia Ministro, Fernando Haddad fez uma avaliação sobre o desempenho de estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O ministro disse que pela primeira vez foi possível comparar os resultados de 2009 com 2010 e que o ensino fundamental melhorou mais do que o médio. Nós esperamos agora que o ensino médio comece a reagir, sobretudo com a substituição dos vestibulares pelo Enem. Porque o Enem organiza o currículo do ensino médio e o vestibular desorganiza o currículo do ensino médio. Então com a substituição do vestibular pelo Enem, o foco das escolas passa a ser a matriz de conteúdo do Enem e isso vai melhorar o trabalho em sala de aula, tanto de professores quanto dos próprios estudantes que vão ter uma base comum nacional em que se fixar para melhorar o seu desempenho ano após ano.